Pessoal, eu estou aqui com a Lu, que é uma empresária de São Paulo, que tem várias lojas em diferentes estados brasileiros, e ela também está aqui com a gente, na Fianna, nós estamos na hora do almoço, e ela está me mostrando umas peças aqui de biojoia, explica isso um pouquinho para mim, Lu, posso te chamar de Lu? Pode te chamar de Lu. As biojoias, elas são feitas artesanalmente, quando a matéria-prima natural. Então, a empresa do Ateliê Especiarias, que eu compro a de biojoias, nós viajamos o Brasil em busca de matérias primas naturais, e desenvolvemos as joias. Todas elas são folhadas em ouro, com pedras brasileiras, lapidadas e brutas. Que pedra que é essa mesmo? Essa chama-se brasiolita. Brasiolita. E essa daqui é a fibra do arumã. O arumã, que é essa, essa é a matéria-prima. Exatamente. É de uma tribo chamada Waimiriya Truari. Ah, mostra essa colinha deles. Inclusive, eu vim pra Fianna, porque eu tenho parcerias com todos os fornecedores de matérias primas naturais. Ah, entendi. Deixa eu ver, é? Esse é o nome da tribo? É, é uma etnia. É uma etnia. Uma etnia chamada Waimiriya Truari. E eu compro essa fibra, onde eu fabrico as joias, são as bio-joias, que são leves, são todas folhadas com ouro e pedras preciosas, brutas e lapidadas. Então, a rodada de negócios aqui pra você serve pra você conhecer cada vez mais produtos. Exatamente. Eu vim agora em busca de novos recursos naturais, pra desenvolver as minhas bio-joias. Então, esse evento é muito, muito importante pra empresa Ateliê Especiarias, mas tá desenvolvendo e dando continuidade nesse projeto maravilhoso, porque é extremamente sustentável. Legal, muito bacana. E você me disse que você também compra óleos, né? Não é só fibra e sementes. Você compra óleos também? Sim, exatamente. Nós temos uma fábrica de perfumes naturais e mordidas cruz e também participando da Fian em busca de óleos essenciais, matérias-primas pra fazer essa junção dos perfumes, sendo a composição 100% capital, sem nada sintético. Bacana, muito legal. Você me falou um óleo específico, o óleo pra fixar o perfume, como é que chama? Olha, nós estamos trabalhando com óleos de Cutaíba. E esse óleo de pureza só aqui na Amazônia que não. Puxa, muito legal. Bom, parabéns pelo seu negócio e espero que você seja bem sucedida aí na rodada. Muito obrigada. Obrigada.